A rotina da Maria é sempre assim. Todo dia ela separa um tempo pra passear com a Bela e a Ariel. Elas ainda ganham outros cuidados, como banhos no pet shop e, claro, muito amor. Então, além do passeio, foi necessário, assim, com o passar do tempo, como elas vão ficando também, adquirindo mais idade, os cuidados veterinários, né? Tem o oftalmologista, que uma faz acompanhamento porque ela tem probleminha no olho, tem a nutricionista, né? E a dermatologista também, que ela teve uma alergia, né? Com o passar do tempo, eles vão precisando de cuidados como uma pessoa. E os brasileiros têm mostrado que amam mesmo a companhia de um animalzinho. Atualmente, o Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking de países com mais pets no mundo, totalizando uma população de 149 milhões e 600 mil animais de estimação. Como consequência, o mercado voltado para este público tem crescido, com novos produtos e serviços para atender à demanda. Hoje o Brasil, ele ocupa a terceira posição no mercado mundial de faturamento de produtos pet, né? Isso inclui alimentação, do segmento de brinquedos e cosméticos para animais. A gente teve um salto aí bem grande. Uns anos atrás, o Brasil ocupava a décima posição e hoje nós somos o terceiro no mercado mundial. A pandemia, ela movimentou muito o mercado pet, porque tudo que a gente fazia fora, tinha que fazer em casa. Então, o volume de vendas subiu bastante. Há 10 anos, os pets representavam uma fatia de 15% nas vendas do setor de comércio no país e em 2022, o número chegou a 25%. E mesmo com as dificuldades econômicas provocadas por uma pandemia, o número de animais em lares brasileiros aumentou 30%, sendo os gatos os pets mais procurados. Pela primeira vez, a gente teve um aumento muito maior de gatos do que de cães. Gatos teve um crescimento de 6% e de cães de 3,5%. E futuramente, pelos cálculos dos especialistas, os gatos vão acabar dominando o setor e em 5 anos eles vão superar o número de cães no Brasil. E os pet shops pequenos e médios representam praticamente metade de todo o dinheiro movimentado pelo varejo pet. A proprietária desse pet shop, que está há 11 anos no mercado, conta que em mais de uma década, o mercado evoluiu bastante, com propostas, inclusive, voltadas para a estética animal. Hoje nós oferecemos uma infinidade de serviços de banho tosa e de cuidados estéticos para os pets, né? Banhos, tosas, banhos especiais. E também, uma coisa importante de falar, é a questão das doenças que os cachorros estão adquirindo, doenças que exigem que as pessoas cuidem com recorrência dos seus pets, que são doenças de pele, por exemplo, né? A gente teve que incluir um serviço aqui no nosso pet, que se chama banho de ozônio, né? Que é um aparelho gerador de ozônio, que é um gás, que tem efeito terapêutico na pele desse pet. Então, ele alivia coceiras, feridas, cascas. E foi essencial a inclusão desse serviço aqui no nosso pet, justamente pela longevidade de vida que os pets têm hoje, né? Eles estão ficando mais velhinhos. E engana-se quem pensa que o mercado pet é voltado só para a saúde ou para a estética. A tecnologia no cuidado e segurança dos bichinhos também tem ganhado força no mercado. Para se ter uma ideia, a venda de câmeras de segurança para pets supera aquelas destinadas para idosos e crianças. Nós trabalhamos com tecnologia de gestão de imagens e áudio para o mercado de segurança, né? E o que veio se destacando a partir da pandemia, né? Foi o mercado pet, porque começou-se a criação de vários hotéis pets e os donos não tinham onde deixar. E por um episódio específico em um determinado hotelzinho desse, o nosso cliente nos chamou para colocar imagens para poder monitorar os cães, porque houve uma briga, um episódio estranho, vamos dizer assim. E dali para frente começou assim, teve um aumento bem significativo. Depois da pandemia para cá, então, tivemos um aumento de 38% nos pedidos, né? Nesses hotéis e também câmeras para ficar em residências com o pet e com os empregados, né? Hoje o nosso cliente fala com o pet através da tecnologia, né? Ele ouve o pet através da tecnologia, mesmo estando fora do país, aí viajando, que é o caso de alguns executivos que têm pet e ficam lá o empregado, mas ele não deixa de ver o seu pet pela nossa tecnologia a qualquer momento. Mas seja qual área for, o recado que fica é que o mercado pet é um propulsor da economia nacional e local e um nicho que só tende a crescer. Mas, como conta a Maria, que conhecemos no início da reportagem, não basta só dar brinquedos ou tecnologia. O que vale mesmo quando se tem um pet é cuidar com muito amor. Um amor incondicional conosco, né? E eu também amo demais as minhas. Então, assim, é tudo de bom. Amo as duas e sinto também, assim, que as duas me amam.